Bom, pessoal, boa noite para todo mundo que está aqui participando, tá? Primeiro, eu queria agradecer ao que é a WIC, a B-Lab, né? Por ter a oportunidade de estar participando aqui do evento. E queria, assim, tranquilizar um pouquinho a respeito da apresentação, que apesar de ser uma chamada, vamos dizer, que pode parecer um tantinho polêmica, a gente vai ver que são situações corriqueiras do nosso dia a dia, né? São comportamentos que eu entendo que eles podem afetar negativamente a carreira de um QA, né? Nesse caso, eu posso garantir que eu, no meu caso, e na grande maioria dos QAs em si, ou a gente já praticou esse comportamento, que é bem provável que já, e também a gente já foi vítima desse comportamento, ou já presenciou alguém sendo vítima desses comportamentos aqui, tá? Vamos lá, vou falar um pouquinho da... Só apresentar a agenda aqui um pouquinho. Pessoal, eu sou daqueles das antigas aqui, tá? Então, normalmente, para a minha apresentação, eu sempre gosto de colocar uma agendinha, explicar o que vai ser falado aqui. Então, assim, vai ter... Vou falar um pouquinho da minha história, vou falar uma introduçãozinha a respeito da apresentação, e aí eu vou falar a respeito desses... desses cinco comportamentos que eu vejo como negativos para o nosso lado, né? Arrogância, o isolamento, deslealdade, dificuldade de comunicação e a preguiça, né? Que eu entendo que são esses cinco comportamentos que são bem negativos para a gente, né? E aí, depois, no final, falo um pouquinho concluindo, e aí deixo meus contatos também, tá? Bora lá, então. Bom, meu nome é Juliano Yaro Moreno, eu tenho 42 anos, sou casado com a Tatiana, trabalho como que há 14 anos, tá? Mais ou menos 14 anos, e tenho um cachorrinho chamado Einstein, né? Já passei por empresas como o CTI, que é o Centro de Pesquisas aqui de Campinas, do governo federal. Ah, só para alertar, para me posicionar, né? Eu sou aqui de Campinas também, tá? Já trabalhei na Sagta, nessa época eu era sócio junto com uma amiga minha, uma colega de trabalho. Trabalhei na IBM, trabalhei na Estefanini, trabalhei no Venturos, trabalhei na CIT, trabalhei na Sinpro, trabalhei na Samsung, e atualmente eu estou na Azul. Ufa, tá bom, né, pessoal? Bom, e uma característica minha, eu sou deficiente físico, né? No caso, sou portador de nonismo. Eu acho que é importante a gente falar a respeito disso, a gente dar uma descrição melhor, porque eu acredito que aqui deve ter, que há também profissionais que precisam de uma melhor descrição para poder estar entendendo o que a gente está falando, tá? Bom, como vocês podem ver, pessoal, já tem um certo tempo de estrada aí, né? E nesse certo tempo de estrada, é que eu queria trazer para vocês um pouco da minha experiência, da minha vivência aqui. Essa apresentação, ela não aborda os conhecimentos técnicos necessários para um QA, e nem tem o intuito de aprontar caminho para adquiri-los, tá? O intuito aqui é destacar alguns comportamentos que podem não, na minha visão, eles impactam negativamente na nossa carreira, né? O que eu posso dizer para vocês é que, devido à minha experiência, eu já vi, provavelmente já pratiquei, sim, tem que ser humilde nesse ponto, e já vivenciei muitas das situações que eu vou expor hoje aqui, tá? O intuito hoje é falar do nosso comportamento no dia a dia, dentro dos químicos de desenvolvimento, tá? E nesse caso, alertar o quanto esses comportamentos, eles podem ser maus, serem corrosivos para a nossa carreira, né? Essa apresentação, ela, hoje, assim, eu vou estar falando para a QA, porque é um evento voltado para a QA, mas, assim, ela se aplica a qualquer papel dentro do ambiente de desenvolvimento de software, tá? Desde o estagiário até o CEO. Então, assim, são comportamentos que eu já observei em vários papéis, em vários níveis, inclusive, em termos de senioridade, tudo bem? Bora lá, então, vamos sem mais delongas aqui. Bom, o primeiro comportamento que eu vejo, que, na minha opinião, um dos piores, é a arrogância, pessoal. Eu até coloco aqui, né? Nunca se sinta ou se comporte como o mais sábio do time ou da empresa. Quando alguém vier tirar uma dúvida contigo, ou pedir uma ajuda, trate-o com respeito. Entenda que desenhar o colega de profissão só contribui para deteriorar o seu próprio ambiente de trabalho. Bom, pessoal, aqui eu já vi situações onde o QA abriu um bug, e quando os devs ou outros QAs que trabalham apartados do time deram tirar uma dúvida, esse QA que tinha aberto o bug, ele teve uma postura, assim, absurda, de praticamente, assim, ao invés, ele demorou mais tempo ofendendo a pessoa do que propriamente explicando o bug, né? Quando eu digo ofendendo, ofendendo de forma irônica, sabe? Com certos comentários, respostas arrogantes, chegando ao ponto de perguntar se a pessoa realmente sabe o que ela está testando, ou se perguntando para o desenvolvedor se ele sabe o que ele está desenvolvendo, né? Por incrível que pareça, eu já vi isso acontecer, tá? E não foram poucas, às vezes, não. Assim, eu sei que muitas vezes a gente está na nossa fila de trabalho, ela está bem carregada, né? Principalmente final de sprint, assim. Mas, cara, não custa nada a gente chegar, quando a pessoa vai pedir uma ajuda e a gente não puder dar essa ajuda naquele momento, a gente explicar a situação e se colocar à disposição para um momento, uma ajuda futura, né? Assim que a gente conseguir desafogar um pouquinho, a gente vai lá e dá uma mão, né? E até mesmo nesse caso, pô, não custa ter um pouquinho de educação e pensar no semelhante aí, né? Eu até coloquei aqui embaixo como um ponto, assim, de atenção, né? Vamos pensar no coletivo aqui, pessoal. Bom, o segundo comportamento que eu vejo, né? Que é bem complicado, é o isolamento, né? Ser uma ilha, né? Eu até coloco aqui que entender que o KL não trabalha sozinho, que ele nada mais é do que um membro de um time, né? Ou de todos têm que trabalhar em conjunto em busca de um objetivo comum, que é entregar um produto com qualidade e que agregue valor ao cliente. É clichê isso, né, pessoal? Qualquer um que trabalha, assim, quando vai fazer uma entrevista de trabalho, ou mesmo vai ler qualquer livro que fala sobre ágil, fala de trabalho em equipe, sempre fala, vamos trabalhar com uma equipe e tal. Mas, cara, é bem comum a gente ver aquele tipo de pessoa que ele está inserido num time, mas ele acha como se ele fosse uma ilha, né? Ele absorve toda a informação para ele, ele não compartilha informação, ele não se torna um ser acessível aos demais membros do time, né? Eu até coloco, né, que um bom que há, ele se torna acessível ao time, né? Ele se coloca à disposição para a troca de informações, e principalmente ele tem a humildade em aprender, já que, pô, é sempre possível você aprender algo com os demais membros do time, né? Então, a ideia é que não seja esse tipo de pessoa, sabe? Seja uma pessoa acessível, né? Torne-se acessível. Até coloquei como um ponto aqui. Bom, pessoal, tinha reservado acho que 30 minutos, mas acho que vai ser um pouco mais curta a apresentação, mas é bom que dá para refletir aqui também. Bom, o terceiro comportamento que eu vejo como bem negativo para a gente é a deslealdade, né? Criar armadilhas, né? Cara, isso é muito comum. Bom, como eu disse lá no início, eu tenho 42 anos. Eu ainda peguei aquela época onde o termo nem era Kiara, analista de teste, né? Cara, e era uma briga, parecia Tom e Jerry, assim, gato e rato entre desenvolvedor e testers, né, que a gente chamava na época. E, assim, é incrível, cara, mas eu não consigo entender a satisfação que alguns Kiars ainda têm em não apontar os problemas, né, ou as causas tão logo elas encontrem, né? Por mais absurdo que possa parecer, eu coloque, deixo isso bem ressaltado aqui na apresentação, eu já vi Kiars segurando bugs na manga para soltar quando fosse mais conveniente. Por exemplo, o cara está com uma lista de tarefas atrasada, está no final da sprint, ele guarda um bug para soltar no final do sprint justamente para atrasar a entrega, para que ele possa, então, conseguir desafogar o lado dele. Cara, eu acho isso de uma deslealdade absurda, assim, né? Provavelmente já devo ter praticado isso também, mas com o tempo você vai aprendendo, você vai tendo a maturidade de entender que você não está se prejudicando, você está prejudicando o time como um todo, né? Você prejudica tudo que está à tua volta, né? Eu até brinco aqui, né? Que não é no trabalho que a gente tem que descontar o nosso sentimento de inferioridade, né? Não vamos despejar as nossas frustrações nos coleguinhas de trabalho, né? E é bem isso, pessoal. A lealdade com o time, na minha visão, é um dos principais aspectos positivos que um Kiara tem que ter. Bom, o quarto comportamento, né? Aspecto negativo aqui, que eu vejo, é a dificuldade de comunicação, né? Eu até coloco aqui, porque quando for relatar um bug, seja o mais claro e objetivo possível. Entenda que abrir um bug, que o desenvolvedor não entenda, é como xingar uma pessoa em outra língua, né? Você vai se sentir aquele o bambambam da parada, né? Porém, para outra pessoa, para o restante do time, você é nada mais velho que um cara que não sabe se expressar, né? Gente, basta uma pequena pesquisa, bater um Google aí, que a gente vai ver vários artigos ensinando boas práticas de abrir de relatos de bugs, né? Inclusive, falando, seja o mais claro possível, né? Seja interpessoal, ou seja, você está abrindo um bug para o software, não para o desenvolvedor, né? O bug, ele pertence ao software, não pertence ao desenvolvedor, né? Eu já vi, eu já li históricos de bugs onde tinha bate-boca entre QA e desenvolvedor. E assim, a resolução do bug em si acabou ficando em segundo plano, e os dois batendo boca no gerenciador de bug, no bug tracker. Assim, você ficava olhando e falava, mas não é possível isso, né? Mas eu já vi isso acontecer, tá? E até coloca aqui embaixo, né? Você escreve para que os outros entendam, né? Isso é muito importante, a comunicação somente do nosso lado, tá? Bom, o quinto e último aspecto negativo, que na minha visão, ela está bem relacionada com o quarto comportamento negativo, né? Aspecto negativo, é a preguiça, né? Até brinco aqui, até comento aqui, já ouviu aquele ditado que uma imagem vale mais do que mil palavras? Por mais difícil que seja coletar, lembre-se que uma imagem, um vídeo, até mesmo um arquivo de log, pode ser fundamental para uma equipe de bug fixe, compreenda e corrija o bug. Além de evitar muito trabalho, né? Gente, isso não é brincadeira. Eu já vivenciei situações onde, assim, eu trabalhava como que é apartado em um determinado software, né? Eram duas equipes de QAs trabalhando, e aí, assim, a gente recebia do cliente o relato de bugs, né? E no meu caso, como QA do time interno que ia resolver o bug, eu tinha que olhar e tratar esses bugs, né? Fazer um pente fino antes, né? Cara, e assim, a descrição do bug, você simplesmente não entendia o que o QA estava querendo dizer, aí não tinha uma evidência, não tinha um vídeo, não tinha uma imagem, não tinha um log, aí você tentava entrar em contato com aquele QA que abriu aquele bug, ele apresentava todos esses aspectos negativos que foram relacionados aí, e assim, você fica de mãos amarradas, e o cara não entende que quanto mais ele utilizar esses aspectos negativos, mais vai demorar para a correção do bug, né? Mais custo o cliente vai ter, mais insatisfeito ele próprio vai ficar, porque nenhum QA que eu conheço até hoje gosta de ficar com um bug pendente na sua fila, né? Todo mundo quer ver a sua fila verdinha, quanto mais rápido possível, e assim, evidência, na minha opinião, cara, um bug sem evidência é quase que inexistente, né? Eu sei que dependendo do teste, você coletar uma evidência, ela é muito difícil, né? Depende muito do contexto do software, às vezes você é novo no projeto, você não está ainda inteirado com as ferramentas que a equipe utiliza para gerenciamento dos logs, né? E etc. Mas não custa nada você chamar o desenvolvedor, explicar o bug que você encontrou, dizer que você não está conseguindo coletar uma evidência que vai facilitar o trabalho dele, garanto, cara, que pelo menos alguém vai te dar a mão, vai conseguir te ajudar a chegar nessa ferramenta e coletar essas informações, tá? Então, até coloco aqui embaixo, deixei destacado aqui, evidencie o máximo possível. Bom, e aqui, pessoal, esses foram os cinco comportamentos negativos aqui, né? E a conclusão, né? Eu até coloco aqui, o intuito não é dar uma lição de moral, mas sim fazer uma provocação para uma alta análise aos profissionais mais experientes e servir como um alerta aos que as que estejam começando a carreira, né? Bom, com a minha experiência, assim, com o meu tempo de rodagem, analisando esses comportamentos que eu vi, que eu relatei acima, eu vejo que a causa raiz, na maioria das vezes, é a insegurança profissional, tá? Muitas vezes, esse comportamento é de autodefesa. É medo de expor ou de assumir algum ponto que ele ainda, que esse profissional ainda não está bem desenvolvido nele, né? E ele tem medo de pedir ajuda. Muitas vezes, ele entende que se ele for pedir ajuda, ele vai se mostrar uma pessoa fraca, né? Então, a dica que eu dou é sempre estar buscando mais conhecimentos, sejam eles técnicos ou comportamentais, tá? E não devemos... E, assim, na minha visão, o QL não deve se resumir a uma máquina de abrir bugs, né? O QL é muito mais do que isso, sabe? A gente evoluiu muito na carreira, a nossa carreira, quer dizer, a nossa carreira, ela evoluiu muito para a gente simplesmente se tornar uma máquina de abrir bugs, né? A gente tem que trabalhar o máximo possível próximo ao desenvolvimento para garantir a qualidade do software. Quando eu digo garantir a qualidade do software, a gente tem que ser o guardião da qualidade, seja ela do produto ou do processo, e ou do processo, né? Nesse caso, né? A gente tem que cobrar code review, a gente tem que cobrar teste unitário, a gente tem que, se for o caso, participar de uma... de uma inception, participar de uma AD, participar de um refinamento, sabe? Colocar a cara a tapa, mostrar que você não sabe, mas, assim, com isso, você vai conseguindo trazer conhecimento e, ao mesmo tempo, você vai conseguindo ter segurança para que o time também sinta segurança em você, né? É o que eu falo, assim, quando você... quanto mais rápido você aponta os problemas, quanto mais rápido o time resolve os problemas, você vai ter um produto muito mais... com uma qualidade muito maior e um cliente muito mais satisfeito. E pode ter certeza, você juntando um produto com qualidade maior e cliente satisfeito, o teu reconhecimento dentro da equipe, dentro da empresa, ela é muito... vai ser muito maior também, tá? Bom, pessoal, eu acho que foi mais rápido do que... do que estava previsto, né? Quando eu falei do meu cachorrinho Einstein, apresento ele aqui para vocês, tá? Quero agradecer vocês aqui, deixar os meus contatos, o meu e-mail, o meu LinkedIn, e também estou aberto para perguntas, críticas, sugestões, até porque sei que é um tema um pouquinho... um tanto polêmico também. Bacana, Juliano. Parabéns aí pela apresentação. Esse é um tema que realmente eu defendo, cara. O mercado vende QA aí só como automação de teste, mas QA é tão maior do que isso que chega a causar indignação. E o QA é um cara ali que dentro do time é uma pessoa que tem que lidar com esses comportamentos, né? Com essas formas de tratar as pessoas, porque ele é um cara ali responsável pela qualidade. E já é tão difícil a gente conseguir trabalhar para trazer a qualidade para dentro de um projeto, para um software que a gente tem que testar, que se a gente agir com esses pontos que você citou aí, se torna ainda mais difícil conquistar a atenção da equipe, a atenção ali da empresa que você está inserido para conseguir realizar esses pontos aí de melhoria, né? Tem algumas pessoas aqui que mandaram mensagem. Tenho aqui o Fernanda Santos, que é a reportando bug sem investigar o passo a passo de causa de bug. Fechamento por não reprodução na certa. Eu acho que é referente ao tema, ao ponto que você falou de guardar bugs na manga e reutilizar, né? Dificuldade de comunicação também, né? Exato. A Stephanie Moura, essa questão da evidência é válida também na entrega do projeto? No meu trabalho anterior, tínhamos esse fluxo, mas no novo, não... No novo que me encontro, não. Então, Stephanie, nesse caso, eu entendo que depende muito do contexto do projeto que você está trabalhando, né? Depende muito da exigência do cliente. Eu entendo, assim, que quanto mais a gente conseguir evidenciar as entregas, eu vejo que é melhor, é uma garantia para o nosso lado, né? Essa evidência pode ser um relatório de teste regressivo, pode ser, sei lá, de repente, uma passagem de fluxo de telas, aí depende muito do que... Do contexto do projeto. Pode até ser mesmo um log de testes que rodaram em background, etc., né? Mas eu, assim, eu entendo que a gente evidenciar a entrega é importante também, tá? Às vezes, mesmo um pequeno que a gente chama release notes, né? Dizendo o que a gente está entregando e quais casos de testes foram aplicados nesse release notes, né? E o resultado desses casos de testes, isso também é a minha visão já é uma forma de evidenciar também o que a gente tem feito. Bacana. A Ana Carolina Felizardo. Juliano, falou tudo sobre como devemos nos portar no ambiente de trabalho, mas também fora dele, né? Obrigado. Não é nenhuma pergunta, é uma afirmação da Ana Carolina, de que esses pontos aí que você está falando é na vida, né? Não só no trabalho, nem na função de que há, né? A Letícia Rostihula está falando aqui, esses comportamentos precisam ser tratados em one-on-one com o líder da área. Se não melhorar, tchau. É um trabalho bem árduo aí para o líder, né? Que está à frente dessas pessoas, né? É que muitas vezes, Letícia, esse tipo de comportamento, ele não afeta uma pessoa só, e às vezes, assim, é difícil, às vezes, você comprovar diretamente esse tipo de comportamento, né? Muitas vezes, isso acaba sendo de uma forma um pouco sutil, né? Ele vai deteriorando aos poucos o ambiente de trabalho, né? É igual como o Demis comentou aí, o que há, ele, por ter que cuidar da garantia do projeto, ele é aquele tipo de profissional que ele permeia praticamente todas as áreas do projeto, né? Ele passa pelo marketing, ele passa pelo PO, ele passa pelo desenvolvimento, ele vai na entrega, ele se porta como usuário, né? Ele procura se preocupar com o cliente. Então, assim, é um tipo de comportamento, esses aspectos negativos. Se essa pessoa começar a implantar, ele vai desestabilizar o projeto como um todo, não só a linha de desenvolvimento em si, né? Ele pode desestabilizar tudo. A Ingrid Carvalho, quais seriam os pontos principais de relacionamento com o time que o que a Júnior deve ter para ganhar um destaque em sua área? Olha, Ingrid, primeiramente o que eu digo é a humildade em querer aprender, sabe? Assim, quando eu digo assim humildade, cara, chegar e falar eu não sei fazer isso daqui, você pode me ajudar? É claro que a gente sabe também que às vezes esse tipo de comportamento que eu destaquei aqui, às vezes não é só do que, ah, tem do desenvolvedor, tem do GP, etc, né? Mas eu acredito que nem todo mundo do time vai ser assim, né? Mas espero eu. Mas assim, a primeira visão que eu tenho é assim, é querer aprender, ter humildade em aprender, humildade em dizer que não sei, e aquilo que eu falei, encostar o máximo possível no time de desenvolvimento, sabe? Que o QA hoje, ele deixou de ser simplesmente um reportador de bugs, né? Hoje ele garante a qualidade do produto. Então, assim, quanto mais você entender dos testes unitários que os desenvolvedores estão fazendo, quanto mais você entender da arquitetura que está sendo colocada no software, quanto mais você entender, ou seja, do todo, até mesmo assim, do modelo de negócio, do projeto que você está trabalhando, isso vai trazer para você mais conhecimento e mais reconhecimento, né? Porque você vai conseguir trazer uma contribuição maior para o teu projeto, para o teu time. Bacana. O Eric Ribeiro está falando aqui, qual dica você dá para teste de sistema legado? Bom, a gente está falando de comportamentos aqui, né? É. Eu acho que paciência é um comportamento que eu não sei se você chegou a citar. Eu não cheguei a citar, mas seria bom nesse caso aqui. Paciência e persistência. Exato, porque todo sistema legado em qualquer lugar requer muita paciência para você poder lidar com as pessoas que têm esse conhecimento e ir atrás das informações, né? Paciência e persistência, porque garanto que não vai ser rápido esse teste de sistema legado, não, cara. Bacana. E voltando até na Ingrid aí, que você falou de humildade, né? No caso, ela estava se referindo ao que é a Júnior. Mas a humildade, cara, puta, foi algo que me fez evoluir demais em várias empresas, em entrevistas até. Não foi nem dentro da empresa, foi de mudar de uma empresa para outra. Chegar na entrevista e falar, olha, eu tenho conhecimento, sei o que é, porém nunca trabalhei. Ser bem sincero ali e falar assim, e sempre se colocar à disposição, né? Olha, eu não sei esse tema aí, já li sobre, mas estou disposto a aprender. Se vocês dedicarem aí algum tempo do trabalho, durante o trabalho, para me ensinar, eu estou à disposição para aprender. E eu fiz isso, eu faço isso, se eu tiver que fazer uma entrevista hoje, eu vou fazer isso novamente. E é algo que você conquista ali quem está te entrevistando, porque ela vai saber que você está sendo sincero e que você também está disposto a buscar aquele conhecimento e atender a necessidade da empresa, né? Então, só complementando aí a Ingrid, que eu acabei esquecendo ali, mudei de conversa. Eu tenho praticamente 14, 15 anos de estrada aí, né? Cara, eu aprendo muito com o pessoal mais novo que está chegando, sabe assim? Tecnologia, a gente sabe que evolui, assim, de semana para semana você está saindo versões novas, tendências novas, tecnológicas. E assim, não dá para você se colocar num pedestal e achar que não, porque eu sou mais experiente, eu sou sênior, eu não posso pedir ajuda, eu não posso dizer que eu não sei. Não, cara, você tem que ter essa humildade de falar, cara, isso daqui eu não sei, me ajuda, entendeu? Qual foi o caminho das pedras que você seguiu? Me coloca ele que eu vou também, eu vou, quebra essas pedras aí, mas me dá o caminho. Então, acho que, nesse ponto, humildade é tudo aqui. Sim, e nem é só o caminho das pedras, né? Onde foi que você errou e que depois você descobriu o caminho certo, né? Para eu não cometer esse mesmo erro, né? Eu acho que essa troca de informação é muito válida, porque quem está na frente, né? Pode falar, olha, não segue esse caminho ou segue de forma diferente, porque eu segui dando passos muito largos e me machuquei. Talvez, vai um passo mais lento aí nesse caminho, porque ele é complexo e tal, né? Essa troca de informação é sempre muito produtiva. A Luciana Queiroz, as pessoas esquecem que não nasceram sabendo. Graças a Deus, as visões trabalhistas dentro da empresa vêm mudando bastante, mas todos esses tópicos que você falou ainda existem. Existem. Empatia sempre. Sim. Vem mudando bastante, vem evoluindo bastante. Como eu disse, a própria, a própria atuação do que há dentro dos times, ela tem melhorado bastante, né? Ele não está sendo mais encarado como um bug repórter, um bug que a gente brincava um bug hunter, né? Mas, assim, ainda, por incrível que pareça, ainda existe esse tipo de comportamento, né? E acho que a gente tem que batalhar todo dia para evitar isso daí. Bacana. A Ana Carolina Corado, como é o seu relacionamento com o suporte na abertura de tíquets que, na verdade, é falta de conhecimento de suporte? Então, Ana Carolina, nesse projeto atualmente que eu estou, eu não tenho esse tipo de, vamos dizer assim, de situação, né? Um trabalho no suporte direto ao cliente, né? Mas, assim, quando eu já trabalhei em projetos que tinham esse contexto, eu entendo que quando isso acontece, cara, é responder na melhor forma possível, né? É tentar ser o mais impessoal possível, na resposta, né? Ou se for pessoal, tentar ser o mais educado, né? No caso, explica, olha, o caminho que você está tomando não é o caminho correto, o caminho a ser tomado deve ser esse, esse, esse. E explicar, se for o caso, até evidenciar, colocar um fluxo de tela, se for possível isso, para que a pessoa, garanta, muitas vezes é falta de conhecimento, mas é falta de conhecimento porque, às vezes, o cara também não tem onde pesquisar, não teve ninguém que ensinou ele. Então, acho que faz parte do nosso papel, né? Também. Ele tem esse, ele tem um pouco desse papel também de ensinar a utilização do software, né? Não é o tema aqui da apresentação, a Camila está falando aí sobre uma boa ferramenta para reportar o bug, qual seria? Isso daí, ao menos que você seja responsável por implantar a ferramenta, é bem difícil, né? Porque, normalmente, a gente chega nas empresas e já tem uma ferramenta ali. Hoje, por exemplo, hoje, por exemplo, eu uso o Gira, mas eu já usei o Mant, já usei o Bugzilla, e, assim, tem várias aí, né? Que a gente sabe. Cada uma tem seus prós e contras, né? Sim. Sim, sim. Até uma planilha, dependendo do projeto, uma planilha é o suficiente para você, o que você não pode é perder o rastreio do bug, né? É, aí tem que usar um dos itens lá do Manifesto Ágil, né? É. Essa questão de esconder bugs, a Ana Carolina Felizardo, essa questão de esconder bugs na mão, na sua visão, passa a ser uma questão antiética? É, eu não sei, antiética, porque se a gente for entrar em discussão filosoficamente o que seria ético, né? Mas, assim, é uma visão antiprofissional, né? É um cara que, assim, ele está sabotando o projeto como um todo, né? Ele está se auto-sabotando, né? Na verdade, nisso daí que ele está fazendo, né? Sim, eu coloco hoje como uma visão, é uma questão antiética, assim. O cara está sendo antiético, ele está sendo antiprofissional, ele está sendo desleal com o time, né? Ele está, ele está deteriorando o ambiente de trabalho dele. O Renato Campanema, parabéns, Juliano, foi muito bacana a apresentação e são lições para a QA's e todos do time. Tem bastante mensagem aqui. Juliano, Juliano, obrigada pela palestra. É a Jéssica Gomes. Você acha que esses pontos se intensificam ou melhoram durante o trabalho remoto? Nossa, boa pergunta, hein, Jéssica? Assim, o duro do trabalho remoto, que às vezes você não vira uma ilha dentro do seu time, mas você acaba virando uma ilha dentro da empresa. isso tem que tomar um certo cuidado para não acontecer, né? Quando eu digo assim, você acaba não interagindo com o QA's de outros projetos, outros profissionais de outros projetos, né? Porque você está dentro da tua casa, etc. Mas, assim, eu vejo que o modo de trabalho em si, ele não deveria afetar isso. No meu modo de ver, assim. Agora, pelo fato da gente se tornar uma ilha dentro da empresa, pode ser que isso tenha uma certa intensificação, sim. mas eu não tenho uma resposta, assim, mais exata nesse momento, assim, para te dizer, não. O Renato Campanema, Juliano, como fazer o time entender que a qualidade é a responsabilidade de todos e não apenas do QA? Essa é uma pergunta de... que todo mundo... todo o QA se revolta com esse ponto, né, cara? Tinha um colega meu que brincava, né? Deixa o sistema quebrar a introdução que todo mundo vai perceber, né? Não, mas é brincadeira isso daí, pessoal. Cara, eu acho que é questão de conversa, questão de diálogo, é mostrar que se eu não tiver ajuda, eu não vou conseguir garantir a qualidade sozinho. Se os testes unitários não tiverem... tendo uma boa cobertura de teste unitário, os meus testes regressivos, eles não vão conseguir cobrir tudo. muitas vezes é mostrar por dados para o time, né? É mostrar a quantidade que às vezes... a quantidade de bugs que os testes unitários conseguem pegar e que na maioria das vezes os que elas não estão envolvidos com teste unitário, mostrar, olha, se não pegasse, poderia isso daqui passar em produção, né? Eu acho que é uma... é na conversa mesmo, Renato. É... Aí é gastar saliva, cara. Eu não vejo muita outra... outra saída, não, cara. É... ter empatia. Essa parte aí, cara, eu tenho trabalhado e a gente... aqui na empresa que eu trabalho, a gente tem trabalhado da seguinte forma. A gente formatou um treinamento e a gente começou a treinar as equipes sobre o que são testes ágeis, né? Porque todo mundo acha que... é... todo mundo quer trabalhar no ágil, mas vive o cascata, né? Achando que deixa o teste lá para o final, que a se vira e vamos embora. Então, o que a gente começou a fazer? Começou a fazer pequenos workshops dentro da empresa falando de pontos de melhoria na qualidade para gerar... para mexer na qualidade como um todo. E nessa, a gente coloca os pontos de que a qualidade não é a responsabilidade do QA, né? O teste ali... O QA é o responsável por trazer os insumos ali para melhorar a qualidade. Então, ele chega falando que teste unitário é importante, que é feito pelo DEV, ter uma ferramenta de métrica de qualidade, tipo um Sonar Cube para metrificar código, é uma outra ferramenta. Então, tem várias coisas que o QA pode atuar antes do desenvolvimento, durante e depois. E isso daí, você só consegue fazendo levando esse conhecimento para todo mundo, né? Para líder, para o time, e aí que eles começam a entender a importância de trabalhar em equipe ali, né? E aí que você divide toda essa carga de teste para toda a equipe. É, o que é bem interessante com relação à root cause, né? Que a gente fez um trabalho legal, assim, de root cause dentro do projeto e foi legal, que gerou muita discussão. E aí, assim, os próprios desenvolvedores também começaram a entender a importância de você ter um mapeamento de bugs, de você ter teste unitário. Quer dizer, eles já entendiam, mas começou a se tornar mais claro isso também, né? Então, assim, como você disse, quanto mais conhecimento você traz para a equipe, melhor fica essa dinâmica dentro do projeto, né? A Beatriz Lemos, Lemos, desculpa, como seria a melhor forma de comunicar um dev sobre um erro? Essa aqui também é clássica, né? Bom, garanto que não é, por exemplo, como eu já vi numa empresa, o cara levantar da mesa e gritar, falar que pegou um bug no sistema do outro, né? olhar as situações assim. Mas não, brincadeiras à parte. Eu entendo, Beatriz, que a melhor forma é você reportar, como eu disse lá, de uma maneira interpessoal, entender que o erro é do sistema, não é do desenvolvedor, né? É claro também que o desenvolvedor vai ter que ter maturidade suficiente para isso, né? Que tem desenvolvedor que ele acha que quando você encontra o bug, você está criticando ele pessoalmente, né? E não o software em si, né? Mas, assim, você tem que ser o mais claro possível, ser interpessoal, ser educado no reporte do erro, né? E na maioria das vezes, colocar o máximo de evidências, né? Porque aquele negócio, contra fatos, não há muito argumento, né? Não há muito questionamento com relação ao bug que você pega, né? E aí vai ter sempre aquela brincadeira, ah, na minha máquina funciona, tal, né? Daí você mostra o ambiente de teste para o cara, ah, mas aqui não está funcionando. É, uma coisa que eu coloquei na minha vida foi eliminar a palavra erro e substituir ela por palavra falha. Então, você, ao invés de falar para o dev que encontrou um erro que parece que foi um erro dele, você fala que encontrou uma falha, que é uma falha do software. E aí, e um outro ponto que você pode trabalhar também é passar a testar na máquina do dev antes mesmo dele gerar um pacote ou instalar num servidor para que você teste. Então, você passa a fazer um trabalho antes ali com ele e fala assim, vamos testar na sua máquina e ver como que está. E aí, de repente, você antecipa possíveis problemas que você vai ter no seu ambiente porque você já conhece o negócio ali que você está lidando, né? Do sistema que você está trabalhando e você vai lá, vamos testar, tá? Testa essa funcionalidade, você garantiu, você fez teste unitário para prever isso, você fez teste unitário para isso, você com a sua cabeça de QA, você leva um pouco o seu conhecimento e faz ele pensar como QA, né? Então, é bem importante você também ter esses steps antes aí de chegar ao ponto de falar, olha, encontrei uma falha. Não, você trabalha ali, faz um per-programme ali com ele para garantir que ele fez teste unitário, teste integração, para testar a funcionalidade ali junto com ele, né? Exato. Code review, tá ok. E trabalha junto com o dev, né? Criar um template, né? Aqui na empresa, a gente trabalhou para criar um template de um checklist. Olha, antes de fazer o code review, de submeter o code review, né? Fazer seu merge request, vai lá e verifica se esses pontos aqui foram cobertos. Ah, foram todos cobertos? Beleza, então você submete o seu code review. Antes disso, você precisa testar esse checklist aqui antes de submeter. Então, tem várias coisas que você pode fazer antes de chegar ao ponto de ter que comunicar. E uma coisa que eu fiz muito, porque eu também, assim como o Juliano, eu comecei no Outerfall e trabalhava afastado dos devs, né? E a partir do momento que eu passei a trabalhar junto com o dev, eu comecei a ser mais próximo dos devs. Meu, é chegar, brincar, conversar, ter um pouco mais de intimidade ali, de amizade com os devs, porque na hora que você tem um problema, você chega e fala assim, cara, encontrei isso daqui, vamos sentar aqui e resolver e tal. E uma coisa que eu faço já há muitos anos, desde que eu estou no Agile, é nunca reporto um bug em desenvolvimento. bug para mim é bug em produção. A menos que seja uma ordem top-down aí da empresa, não, precisa reportar porque tem algum gestor 1.0 que se preocupa mais com o número do que com as pessoas que estão trabalhando. Mas se não for isso, bug é em produção. Ao contrário, você está em fase de desenvolvimento, você chega lá no seu dev, na equipe, e fala, olha, encontrei essa falha aqui, vamos trabalhar isso, vamos entregar o software com a melhor qualidade possível. Juliano, ainda tem perguntas aqui, cara, para que a galera mandou mensagens para você de parabéns e etc. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz lá com o Lucas, por favor, vai lá para o canal, interaja com as pessoas, porque tem bastante coisa aqui e nosso tempo já esgotou e eu preciso trazer aqui o Tiago Cavaleri, beleza? Muito obrigado pela participação, as portas estão abertas e volte sempre quando você precisar e quiser trazer um tema, a gente tem lives aqui toda segunda-feira que o canal fica aberto para qualquer um que quiser trazer um tema, um assunto, quiser convidar uma outra pessoa, esse canal é um canal que fica aberto, não precisa de ninguém, é só mandar, tem um Forms que está disponível aqui nos links, é só submeter o Forms, vai ter uma agenda lá, escolhe um dia e a gente libera o canal para vocês virem apresentar aqui toda segunda-feira às 19h, horário de Brasília, beleza? Obrigado, viu, Demis? E eu queria agradecer o pessoal também que está participando aí, eu vou entrar lá no fórum lá para conversar com o pessoal no chat lá. Show, muito obrigado, cara.